Música O vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha, criticou a postura do Flamengo no lobby direto com o presidente Jair Bolsonaro para a publicação da MP984, que altera a forma de negociação dos direitos de transmissão. Segundo Lázaro, o clube carioca foi desrespeitoso com os demais times, já que não tentou construir uma unidade em torno do assunto. Em relação à medida provisória que foi publicada ontem, a 984, que causou um repulisso aí no futebol brasileiro, em relação ao direito de arena especificamente, vamos trazer uma explicação rápida aqui. Primeiro a gente precisa explicar o que é a medida provisória. A medida provisória é editada pelo presidente da república, tem validade de 60 dias e pode ser renovada por mais 60. O congresso tem que aprovar por maioria simples, não aprovada ela perde validade e o congresso tem que regular essas relações jurídicas desse período. O que causa estranheza, o que causou estranheza foi a forma. O presidente do Flamengo foi lá para Brasília, sem conversar com os clubes, e conseguiu uma edição de uma medida provisória em desrespeito à coletividade dos clubes. Fez melhor o presidente Sérgio Sérgio de Câmara, que foi conversar na Comissão Nacional dos Clubes, em relação a esse e outros assuntos. Em relação ao mérito, o direito de arena ser comercializado pelo mandante ou não, a liberdade é sempre importante. Agora, essa liberdade tem que ser seguida com organização das equipes que participam da competição. O Flamengo cometeu quase que uma traição, no mínimo um desrespeito, porque ele tem que tratar isso coletivamente. O Flamengo não joga sozinho. O Atlético, outro dia, estava estimulando o projeto de lei que prorrogava as parcelas do ProFood. E o Atlético nem era beneficiário, porque ele já antecipou esse pagamento. No entanto, beneficiava outros também. Então, nós temos que pensar no coletivo. O coletivo é muito importante e isso faltou. Tá bom, pessoal? O Flamengo encabeçou as negociações com o presidente do clube, Rodolfo Landin, indo à Brasília conversar com o presidente. Abertura conversar com o presidente do clube